Música Tudo bem, tudo bem Essa festiva do mercado People pensa que é golpe do Estado Ser um ciente não é pecado Não apresente sem passado Puta misa ter sempre lembrado No culturo o mando desmando Baiano que ninguém bem procurado Sobre curado, bem comentado em todo lado Ouçam raro de aparecer Muitos querem me conhecer Mama ué, papa ué No culturo você que mete, você que pula Essa batida tem capitula O Wink inventou a galagem E saiu na cabeça de um pulo Não tem uns tanos tipo da pula Sou 05 o cacho de iau A partir daqui levanta o astral A diferente é do velho pau Se mau a mau, ou beba mau Baiano firmete do um bando Tem colo dado, tem todo o mambo Tem colo dado, tem todo o mambo Sequeça, 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 sequeça Isso aqui é dança Sequeça, 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 sequeça Levanta e balança Sequeça, 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 sequeça O toque é esse Sequeça, 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 sequeça O toque que mexe É brilíquia Acudimos o mercado Tipo fiscais do Kikolo Nenhum obstáculo me causa pesadelo Rima e chove Tipo o discurso do João Lourenço Miúdas atrapalhadas estão a levarem As lamentações do Nail e Lima do Swag Estão a aborreceram a multidão Pocapi, pitibu Promovem manja negativa Preto show Agora é assim Só aparece atrás dos outros Me limitei a vos mostrar dentro Descobri que o vosso estatuto É de delinquentes Pai banana O teu tráfico bateu na rocha Sou a trouxa Tenho pena das culturistas sedutoras Que são enganadas pelas produtoras Nenhum pau de cabina me causa susto De facto Tô farto Futuristas encalhados Tipo o Rei Banda Estão a enfaticar o estilo da banda Fazem tudo para ganhar audiência E obrigam os ouvintes a trocar a sintonia Noite e dia Vendeu a dignidade pelo dinheiro Esqueceu que a alegria do pobre dura pouco A alegria do pobre dura pouco Sequeça 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 Isso aqui é dança Sequeça 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 É fã de balança Sequeça 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 Abraços vão para o governador e da província do Zaire E a administradora de Mbanzacombo José Joanes André Tuzi Maquese Aí um Tola Menso Manuel Inglês Tropa Giovanni A favela da Jamaica Deblo King Cuto Baloxi Latagão Fadenaxi O Dombo Fechou Sequeça 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 Isso aqui é dança Sequeça 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 É fã de balança Sequeça 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 O toque é esse Sequeça 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 O toque que mexe Aí um everman Isso aqui é dança É fã de balança E o toque é esse O toque que mexe